Elivaldo Barbosa, hoje o ministro-chefe da Casa Civil participou de agenda na Assembleia Legislativa, uma agenda, e na oportunidade falou a respeito de questões políticas e também de um projeto importante que também está no Congresso Nacional, Elivaldo. Poderá ser votado amanhã na Câmara Federal, que trata da unificação da alíquota do ICMS sobre os combustíveis. Vamos acompanhar com o Elivaldo Barbosa. O ministro explica por que defende e orienta a bancada aliada ao Planalto a votar a favor do projeto que prevê cota única de 17% para o ICMS sobre combustíveis. A matéria poderá ser votada amanhã na Câmara Federal. Não tem mais como ter esse custo absurdo, abusivo da cobrança de ICMS. Os estados aumentaram no meio de uma pandemia, no meio de um momento de guerra, mais de 40% da sua arrecadação, enquanto a população está sofrendo, tendo que pagar um combustível altíssimo, gás de cozinha, energia. Então, os estados estão com superávit financeiro que permitem essa justiça, não é retirada de recursos, é justiça na hora de cobrá-lo. Ciro Nogueira também faz projeções animadoras para adesões ao palanque da oposição no Estado, liderada pelo pré-candidato Silvio Mendes. Comecei a atender hoje às 6 horas da manhã, uma série de adesões que vocês vão ver nos próximos dias. O ministro avalia ainda o movimento de adesões de prefeitos. Aí envolve oposição e governo. Então, o Piauí está com mais de 300 prefeitos, nós temos uma margem bem superior ao apoio do governo. É só contar, eu uma vez soltei uma lista e não fui desmentido nenhum prefeito. O Rafael soltou e foi desmentido por vários. Aí, Livaldo, essa guerra também conta da informação e da contra-informação, que costuma ter em períodos políticos também. Agora, Livaldo, pergunto para você, o governo está preocupado com a sua bancada em relação a esse projeto? Ah, sim, Joel, não tenha dúvida. Tanto é que a governadora Regina Souza reuniu parte da bancada do Piauí na Câmara Federal para tratar desse assunto que poderá ser votado amanhã na Câmara Federal. Depois do intervalo com o Livaldo Barbosa.